O que é isso? A Ilha Nublar, campistas, vocês são os únicos escolhidos, os primeiros jovens do mundo inteiro a experimentar como um acampamento jurássico é muito maneiro. Eu não me sinto bem em estradas com vento. Como nossos primeiros campistas, marcamos passeios exclusivos nos bastidores do Jurassic World. E também caiaque, escalada, corridas de obstáculos e, é claro, dinossauros de verdade. O que foi isso? Espécie me fora de contenção. Se não permitir, espécie me fora da contenção. A gente tem uma emergência séria aqui. Onde é que tá todo mundo? Sempre tem alguém por aqui. Alô? Alô? Estamos sozinhos. Por favor, diz que tem um plano. Vamos para o sul do parque. Aguenta aí! Nós somos um time, ou não somos nada. Eu vou. A gente também. Queijo! É pra isso que serve o acampamento. Quem concorda?